Hoje eu vou pro roteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Desta vez nós dois separa Hoje eu vou pro roteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Desta vez nós dois separa Ela já desconfiada Que eu estava lhe enganando Revirava as minhas coisas Minhas roupas tá cheirando Pegou o computador E entrou na internet Vasculhou meu notebook O WhatsApp O Facebook Descobriu as piriguete Hoje eu vou pro roteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Desta vez nós dois separa Hoje eu vou pro roteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa E desta vez nós dois separa Hoje eu vou pro roteco Hoje eu vou pro roteco Hoje eu vou pro roteco Quero tanto seu amor Quero ter você de volta Sem você aqui comigo A solidão não me solta Tendo que na primavera Pegava flores pra você No verão a gente viajava Impossível esquecer Se ela não me quer mais Sei que vou enlouquecer Meu amor eu não aguento Tô indo atrás de você Boa, boa, Andorinha Boa, boa, sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com o seu par Assim como a Andorinha Sozinho eu não sou ninguém Eu sou tudo e mais um povo Coladinho com meu bem Boa, boa, Andorinha Boa, boa, sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com o seu par Assim como a Andorinha Sozinho eu não sou ninguém Eu sou tudo e mais um povo Coladinho com meu bem Coladinho com meu bem